Onde recrutar Jorge Ortega, goleiro titular da Argentina aqui no Inazuma Eleven 3? Após recrutá-lo na máquina de transferências, precisamos ir até a Wildcat Island. Indo pela Wildcat, nós vamos pela estrada da direita. Chegando nessa estrada, encontramos ele aqui. Seu objetivo na partida contra ele é deixar o time dele vencer. Não vença o jogo, que aí ele se juntará ao seu time. Tchau, tchau. Tchau.